O pessoal diz por aí que existe passado, presente e futuro, sobretudo os gramáticos. E você sabe que Agostinho era professor de, é o que a gente chamaria hoje de linguística e literatura. Lá onde ele nasceu, na Argélia, antes do momento em que ele quis virar santo e largou a família para ir para Roma. Estranha santidade. Mas o pensamento é magnífico. Passado, presente e futuro. Só que o passado não é, nada é no passado, o passado não tem existência material, o passado não é nada, o passado não existe, o passado não é. O futuro, tampouco. Nada existe no futuro, o futuro não tem existência material, o futuro não é. Sobrou-nos o presente. Mas estranha o presente. Que também não é. Porque se fosse, permaneceria. E seria eternidade. Está em o presente. Que para ser tempo, precisa deixar de ser e transformar-se em passado. Eu fico fascinado. Eu fico fascinado e olha que eu já ensinei isso algumas centenas de vezes e cada vez que eu explico, o meu olho brilha. Porque perceba, para que o ser seja, não pode deixar de ser. Se o presente é, tem que continuar presente. Se for presente que continua presente, é o instante que não sai dali, é a eternidade. Portanto, para que o presente possa ser tempo, ele precisa não ser. Ou deixar de ser. Virar passado. Portanto, estamos na mão de um presente que não é. Porque está na sua índole temporal tornar-se passado. E aí Agostinho vira para Deus e diz, percebeu, velho? Não tem saída, porque eu sou temporal. O tempo tem que ser. É o quadro material da minha existência finita. Então, o tempo tem que ser. O que é o tempo? O passado não é. O futuro não é. O presente não é. Então, Agostinho vira e diz, bom, de qualquer maneira, O presente pode virar passado. Mas isso me permite, de certa forma, aceitá-lo como um deixar de ser. E isso já me basta. E é a partir desse presente que deixa de ser que eu vou criar três novas categorias de tempo. É o passado presentificado que deixa de ser, o presente presentificado que deixa de ser e o futuro presentificado que deixa de ser. Professor, eu não sei se eu entendi. Então, é simples. O que é o passado? O passado é uma forma particular de presente. O passado é o presente quando lembramos dele. Passado. O passado, portanto, é uma reconstrução da memória operada no presente. O passado, portanto, é tão presente quanto qualquer presente. O passado é o presente quando reconstrói ocorrências experienciadas no passado. O passado, portanto, é memória. E memória é produção intelectiva no presente, porque a memória é. Se é, é presente. Presente que deixa de ser. E o futuro? O futuro é presente como qualquer outro. O futuro é presente quando pensamos sobre ele. O futuro é presente quando antecipamos. O futuro é presente quando projetamos. O futuro, portanto, é um presente como qualquer outro. O futuro, portanto, é presente. É futuro presentificado que deixa de ser. Portanto, veja só. Passado presentificado, presente presentificado e futuro presentificado. Ou, se você preferir, passado no presente, presente no presente, futuro no presente. Estamos melhorando a reflexão. Aí, Agostinho continua. O problema todo é que esses três tempos só existem para nós. Porque no mundo não tem nada disso. No mundo só tem a mais estrita instantaneidade do real. E, portanto, essa temporalidade que acabo de descrever, não é a temporalidade do mundo, mas é a temporalidade da alma. E aqui, Agostinho propõe uma divisão que não sai mais do cardápio do pensamento. Tempo do mundo, tempo da alma. Perceba que o tempo do mundo, entre outras coisas, se caracteriza pela impossibilidade radical de qualquer duração. No mundo, nada dura. O tempo do mundo é o tempo do relógio, é o tempo do cronômetro, é o tempo do tic-tac, é o tempo do já foi, já foi, já foi, já foi, do papagaio de Edgar Allan Poe. É o tempo do deixar de ser. Ele é implacável e ina... Agora, o tempo da alma é um tempo regido por uma lógica que não é a do mundo, mas é uma lógica que nos é absolutamente própria. E no tempo da alma, as coisas duram. Ninguém aqui assiste a minha aula, né? 48, 49, 50, 51, 42. Por quê? Porque quando você está aqui na minha aula, pelo menos eu espero firmemente, a aula dura. Existe uma duração da aula na sua alma que não encontra correspondência no mundo da própria aula, que é uma sucessão encadeada de palavras sem absolutamente nenhuma possibilidade de duração. Então, eu acho que você percebeu que existe uma fronteira radical entre duas temporalidades, a temporalidade inexorável do mundo, do devir, e a temporalidade da alma, que é uma temporalidade absolutamente cheia de avanços, recuos, acelerações, retardamentos, durações e assim por diante. Portanto, nós temos a condição de controlar a chave do tempo segundo uma lógica que é muito mais nossa do que do mundo. E aqui, o pensamento de Agostinho encontra, digamos, pelo menos nas suas ideias centrais, o seu fim. E aqui, o pensamento de Agostinho encontra, digamos,